Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversa na Cidade. Hoje o nosso convidado é ele próprio, uma pessoa bastante especial, que tem um tempo de se caber em Cabo Verde e diz beza bem para um momento super especial. E o nosso convidado é Yasmin. Alô! Muito obrigado a elas já por aceitar estar aqui connosco. Ah, não, obrigado pelo convite. Vamos falar português e criou-lo ao mesmo tempo, ok? Bora tentar! Já disse, devagarinho eu chego lá, eu consigo! De regresso a Cabo Verde. Quanto tempo não tinhas vindo a Cabo Verde? Eu já não vim a Cabo Verde desde os CVMA, eu acho que foi em 2019. De lá para cá, será que sentiu alguma diferença? Aqui em Cabo Verde? Exato. Não, as pessoas continuam super simpáticas, recebem-me sempre muito bem, gosto muito de receber este carinho aqui em Cabo Verde. Eu acho que não mudou nada, acho que só melhorou, não é? Fala-nos um pouco sobre a Yasmin. O que é que querem saber sobre a Yasmin? Há muita coisa sobre a Yasmin, muita coisa. Quase tudo. Pronto, então, estou agora numa nova fase da minha carreira, estou a trabalhar a solo. A solo, se ao seja, continuo a ter uma equipa na mesma, mas já não faço parte de nenhuma editora, portanto isto é uma nova fase para mim. Um projeto pessoal. Um projeto muito pessoal. E é isso, estou a experimentar coisas novas, estou a explorar coisas novas. Aliás, estou aqui para festejar os 10 anos de carreira do Dynamo, é super diferente, para mim nunca tinha feito. Então é isso, estou a experimentar coisas novas. Como é que botou hoje a qualidade de música cabo-verdeana? Top. Aliás, eu acho que sempre foi top. Sempre foi top. Eu desde que era muito pequenina que ouvia muita música cabo-verdeana, mas eu acho que agora ainda está cada vez melhor. Acho que todos os artistas cabo-verdeanos estão a entregar qualidade, muita música de qualidade. Cada artista tem uma inspiração, tem uma referência. Pode ser que a Yasmin tenha um artista guineense de referência ou um artista cabo-verdeano de referência. Quem serão esses artistas? Ou lugares também? Guineenses, definitivamente os Tabanka Jazz, porque eles são história, não é verdade? Eles têm muitos anos de carreira e os meus pais são guineenses, então cresci ao ouvir o trabalho deles. Aqui em Cabo Verde, muitos artistas, especialmente os da nova escola, por assim dizer. Na nova geração. Temos o George, temos o Dynamo, por exemplo. Muitos artistas cabo-verdeanos a fazerem sucesso e, obviamente, que eu acompanho todas as carreiras e admiro muito. Qual a diferença que sentiste em fazer um trabalho já em português e outro em crioulo? Eu sinto que é muito aceito aqui em Cabo Verde. As músicas que eu cantei em crioulo, por exemplo, Verão Le Bá, Guinha Rei, fizeram muito sucesso cá em Cabo Verde, lá está, por causa do crioulo. E sinto-me mais próxima, sabem? É a mesma coisa que quando eu fiz o Pé Guinha Mó em crioulo da Guiné, senti-me muito mais próxima das raízes e etc. Acho que é isso que faz a diferença no crioulo. Qual é o seu ponto alto? Ai, olha, eu... Pronto. Pronto, obviamente, 2017 foi sem dúvida o meu ponto alto, foi o ano em que eu comecei a cantar profissionalmente e, pá, foi incrível, foi incrível mesmo, não posso não dizer isto, foi mesmo incrível. Mas agora é questão de pontos altos, acho que todos os pontos são altos, mas de determinadas formas ou de formas diferentes. Por exemplo, eu sinto que agora estou num ponto alto pessoal e profissional, porquê? Porque me estou a desafiar, porque estou a trabalhar sozinha, estou a descobrir novas coisas, portanto, isso é um ponto alto para mim também. Mas tem a ver com o trabalho de backstage e, se calhar, não tanto com músicas que nós lançamos, mas tem a ver com todo o trabalho que é feito no backstage e eu sinto que estou nesse ponto alto, neste momento também. Será que já aconteceu consigo pensar em parar tudo? Definitivamente. Exato. Logo no início, lá está, o cyberbullying é muito complicado com os artistas, porque eu sinto que as pessoas não nos veem como pessoas, acabam por nos ver como um produto, uma pessoa que entrega músicas. Mas não, a Yasmin também é mãe, a Yasmin também é irmã, a Yasmin também é mulher e eu sofro da mesma maneira que toda a gente sofre. Então eu sofri muito cyberbullying, gozavam muito comigo, eu chorava imenso e já disse diversas vezes à minha mãe, eu não vou fazer mais isto, eu não quero mais isto. Mas o que Deus me deu, eu não posso negar, é o meu destino, é isto. O que lhe falta ainda mais na sua carreira? Falta muita coisa. Há muitos palcos que eu ainda quero pisar, por exemplo, o Coliseu é um dos meus sonhos, quero muito fazer o Coliseu, quero muito, quem sabe, fazer o Altice, assim na loucura. Há muitas coisas que eu quero fazer ainda. E eu tenho noção e eu preciso de ter essa humildade, porque ninguém fez tudo, ninguém sabe tudo. Tenho muita coisa para aprender e estou completamente aberta a todas as oportunidades que eu tiver para aprender e para melhorar. Qual é o significado desse single Batom? O porquê Batom? O Batom trouxe um bocadinho de controvérsia, porque muita gente não entendeu o real significado da música, mas o Batom fala sobre a emancipação da mulher, portanto, durante o vídeo eu mostro eu a passar a ferro, eu a cozinhar, eu a tomar conta dos meus filhos e depois no final eu vou sair com as minhas amigas e deixo os meus filhos com o meu marido. Então é mesmo para retratar essa emancipação, nós antigamente éramos muito dependentes do marido e estávamos sempre em casa e etc. Mas hoje em dia as coisas são diferentes, hoje em dia dá para partilhar as responsabilidades. São quenta, são quenta. Exatamente. Ou quarenta, não dava, não é? Não, mas o Batom significa exatamente isso, a emancipação da mulher. Nós podemos estar em casa, nós podemos amar os nossos maridos, mas também existe uma Yasmin que se quer divertir e que quer sair com as amigas e que não tem que estar em casa a fazer... Ou seja, a mulher pode estar onde ela quiser. Quando ela quiser e como ela quiser. Como é que a Yasmin vê a rede social? É um pau de dois bicos. Exatamente. Pode ser muito boa, mas pode ser muito mal. Da mesma maneira que nós construímos uma imagem incrível e conseguimos trabalhar e temos esta facilidade de chegar às outras pessoas. Por exemplo, eu anuncio que o meu single vai sair e não sei quantas milhares de pessoas já sabem. Portanto, nós temos essa facilidade, mas ao mesmo tempo também pode ser mau, não é? Existe esse lado da internet. Mas eu tento usar a meu favor e obviamente que ajuda muito no marketing. Aliás, é a minha ferramenta principal de marketing hoje em dia. Já teve essa vontade de terminar as redes sociais? Sem dúvida, era como eu estava a dizer há bocadinho. Eu sofri muito cyberbullying, gozavam muito comigo e eu quase todas as vezes que eu entrava nas redes sociais eu via algum comentário negativo sobre mim. Quando eu fui mãe, por exemplo, faziam muitos comentários sobre o meu corpo e era super invasivo. Então, obviamente que eu já pensei muitas vezes do género, nunca mais vou aparecer aqui. Mas a realidade é que é complicado porque nós somos artistas e como eu disse, as redes sociais hoje em dia são uma ferramenta muito importante de trabalho para nós. Exato. Vamos fazer umas perguntas. A resposta tem que ser rápida e pensar menos. Ok. Ok? Um lugar preferido aqui em Cabo Verde. Meu Deus. Em Cabo Verde? Sim. O Sal. Um artista cabo-verdiano preferido. O Dynamo lá. A música preferida do teu repertório. Do meu repertório? Exatamente. Tayana. Ok. Comida? Cachupo. Filme? Gosto de filmes de terror. The Conjuring. A série? Meu Deus. Já vi boas séries. Ah, muita pressão. Qual a série? Não sei. Qual a série? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Olha, não sei. Elite. Vai. Agora... É uma branca, meu. Como é que é que é que se fala? Ah, já. O Lovasar Dead. Essa é a minha série preferida. Uma palavra preferida em crioulo? Ai, meu Deus. É modi. É modi? É modi. É modi girl. O teu maior arrependimento? O meu maior arrependimento? Acho que não tenho nenhum assim. Não. Absoluta. Absoluta. Tenta puxar lá em fundo. Tudo na vida é uma aprendizagem. Nada é um arrependimento, é uma aprendizagem. Mesmo se for mal, é uma aprendizagem, nunca é um arrependimento. Agora, uma palavra que define a Yasmin. Gratidão. O teu maior sonho? Maior sonho, não um dos teus sonhos. Ai, meu Deus. O meu maior sonho? Se calhar fazer o coliseu. Pelo menos profissional, vá. Portanto, Yasmin, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Que o trabalho continua a ser bem aceito na Cabo Verde, na Guiné-Bissau e na Diáspora. Ou seja, para todo o canto do mundo. Que cada passo que o te dá, te reflete sucesso. Obrigada. O da brilho e alegria para a boa família, para o filho em especial. Obrigada. Que eu tenho cada vez mais orgulho. De mãe, esposa, filha, talvez avó, futuramente. Futuramente. Daqui a muito futuramente. Que tudo te acorde bem para o bom. Obrigada. Mais um mês, Rádio Cidade e TV Cidade estão sempre portas abertas. Obrigada. Obrigada por me receberem. Ajudou, divulga e também apresenta e promove os trabalhos. Obrigada. Obrigada. De nada. Portanto, assim foi a nossa conversa na cidade. Hoje, conosco, a irmã Yasmin, nessa edição. Um. Tchau. Um. Tchau.